Olá! O meu nome é Katelyn. Eu sou professora e diretora do Kim Katelyn Instituto Musical. A partir de hoje, a nossa escola disponibilizará vídeos abordando os temas do ensino musical. São pequenas aulas de teoria, instrumentos, técnicas, história da música. Nossa pequena aula de hoje falará a respeito das notas musicais. As notas musicais são sete. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nada de repetir o Do, hein? Nada de oito notas. Apenas sete. Muito bem. Mas qual a origem dessas notas? A música, como todas as coisas, levou muito tempo para se desenvolver. Então, há cerca mais ou menos de mil anos atrás, o monge Guidarezzo compôs um hino, o Hino a São João. Nesse hino, as primeiras sílabas de suas frases, cuja altura está relacionada com o nome da nota, eram Ut, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. O Si era a somatória do nome Sankt Johannes, São João. Porém, em latim, a letra J tem som de I, então formou-se a nota Si. Como a sílaba Hut é muito ruim para ser pronunciada, posteriormente ela foi alterada para o que conhecemos hoje como Do. E, enfim, nós temos as sete notas que conhecemos. Bom, por hoje é isso. Agora vocês vão ouvir o trecho que deu origem às nossas notas musicais, o Hino a São João, de Guidarezzo. Até mais! Música 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 Música